Aqui ó, estamos aqui, Gabriel Zanatta, isso é Bebom, isso aqui é meu patrocinador, abre aí Michael, vamos olhar o carrinho da criança, a Z4, placa de Porto Alegre, este é o homem, isso aí que é uma beleza, é buscado em casa, o patrocinador Michael Santos, aí Michael Santos, como é que tá a coisa aí velho? Estamos mal de dinheiro então? Estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos malzinho, veja como tá o cinto aqui que a criança tem um pé um pouco pesado né, isso aí é que a Bebom faz na vida do cara, cadê o cinto, só 200 cavalos, não muita potência, um pouquinho pra começar, aí liga uma luz pra o pessoal ver teu rosto bonito aí, fala aí o que que tu acha da Bebom, meu pessoal? Cara, tem gente que diz que não funciona, que não tem nem rastreador, aí ontem eu acabei de ver um vídeo com os caras embalando lá, milhares de rastreador pra enviar pra galera E Edinaldo Bispo dizendo que terão vários produtos também? Vários produtos, não só rastreador, aí eu começo a ficar animado, porque quando chegou esse carro aqui, comprado com o TED à vista, eu comecei a achar que funcionava, mas agora eu começo a ter certeza Tá aí o binário, conta pra turma, aí 50 mil por dia, tá dando pra sobreviver? Cara, eu tô pensando em ganhar um pouquinho mais, porque 50 mil por dia é ruim, cara, é ruim, 50 mil por dia é ruim É isso aí, gurisado, isso é Bebom, estamos aqui dando uma voltinha pra fazer quadro do nosso amigo Michael Santos Vamos lá Obrigado 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 Obrigado